Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar esta cidade voltar pro interior No lugar da fumaceira, desta vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor É isso que vou fazer, já não tô mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso